galera, o Piau Sul tá muito ativo, cara e ele tá meio veiacão também, viu? Opa, tem uma corda do trato aqui, viu, seu Piau Sul? Também na dica da segundona, o pessoal que tá assistindo aí vai ter a dica aí Opa, quase ferrado nessa aqui também A gente trabalha com o peixe um pouquinho mais longe, com a mão assim, um pouquinho mais longe pra livrar a corda do trato Olha que Piau Sul bonito Ele tá com as pintas bem diferentes, olha aí Bem diferente, ó É Piau Sul mesmo, que legal Dica da segundona Trabalhar com a vara um pouco mais pra frente Livrar da corda do trato Que tá aqui, ó Tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês Sempre trabalha com a vara um pouco mais à frente Pra não ter perigo do peixe enrolar e dominar ele Peixe bom Água neles! Valeu, galera! Fica de segurança, ó Vem uma chuva lá Uma chuva até razoável E vamos fazer o desapoitamento, né? Vamos desapoitar Primeiro toque Quem puxa a poita é quem tá no bico, né Sérgio? Exatamente Por uma questão Primeiro porque temos o motor aqui e é mais pesado Não... Fica inviável você puxar essa poita que tá aqui Que tá a corda aqui Que nós paramos atravessado, né? Então, pra aliviar Quem tá aqui atrás, na poita aqui atrás E pra ficar menos perigoso O Sérgio vai deixar a canoa reta No sentido do rio Vamos lá, Sérgio Puxa aí E vai folgar aqui pra mim E gradativamente Eu vou puxando Aí, gente Liberado O Sérgio já soltou a lá dele A minha já tava solta Pronto Já estamos liberados Com o motor ligado Só partir antes da chuva Valeu, galera! O Sérgio já soltou a lá dele O Sérgio já soltou a lá dele O Sérgio já soltou a lá dele E aí E aí E aí